Foi num mundo de escravidão Distante do amor maior Em meio aos homens Deus achou Uma pérola Foi num tempo de escuridão Onde a esperança então brilhou Porque do alto Deus achou Uma pérola Quem seria capaz de aceitar Um plano sobrenatural? Conceber o Salvador E depois a morte o entregar? Quem ficaria de pé Diante da cruz E ainda em Deus confiaria? Sim, Deus achou uma mulher Um ícone para a humanidade Seu nome é Maria Que seria capaz de aceitar? Vamos sobrenatural Conceber o Salvador E depois a morte o entregar? Quem ficaria de pé Diante da cruz E ainda em Deus confiaria? Se Deus achou uma mulher Um ícone para a humanidade Seu nome é Maria